A ocorrência de pelo menos cinco casos fatais pela picada de carrapatos em São José dos Campos ligou o sinal de alerta na região. Está todo mundo preocupado com o carrapato, porque é uma coisa que acontece com muita facilidade com quem vai para Matas e até em praças públicas lá em São José. Nós estamos recebendo hoje o médico veterinário, que é coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, José Antônio Cardoso, que vai nos falar aqui sobre precauções. Satisfação em termos conosco, doutor. Satisfação, satisfação mais uma vez estar por aqui, para tentar esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos com relação aos carrapatos, a febre maculosa. Taubaté não tem nenhum caso fatal assinalado. Nós não temos casos registrados de febre maculosa. Nem de ocorrência, nem de efetivação. Nem de ocorrência, nem de óbito. Temos algumas suspeitas, alguns casos em investigação, de problemas que podem, de doentes que podem ter algum quadro parecido com a febre maculosa. Mas, até agora, nada confirmado. Esse carrapato estrela, né? Ele transmite apenas a febre maculosa ou outro tipo de doença? Ele pode transmitir outros tipos de doenças. Hoje, mais especial, a febre maculosa. Mas pode transmitir outras doenças para animais, outras doenças até... Que não tem tanta importância para a gente. Mas o de principal é a questão da febre maculosa hoje. Então, o espectador precisa tomar cuidado também, né? Porque, veja bem, é uma doença que é de difícil diagnóstico. Nós tivemos casos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de pessoas que morreram sem que soubessem. Até fizeram investigação, enviando amostras para a Houston, nos Estados Unidos. Isso era uma coisa misteriosa. Depois, percebemos que era essa febre transmitida pelo carrapato. É, exatamente. Isso é bem comum, né? Algumas doenças, alguns sintomas da febre maculosa, eles podem ser confundidos com outras várias doenças de características exantemáticas, né? Que causam aqueles vermelhidões, que causam aqueles derrames de líquido ali. Muito importante, né? Do ponto de vista de avaliação, do ponto de vista de investigação, que a pessoa procure se lembrar, procure relatar ao médico a ocorrência de picadas recentes por carrapato, né? Isso aí ajuda bastante no diagnóstico, ajuda bastante. Não que toda pessoa picada por carrapato vá desenvolver, mas se você tem um quadro compatível com a febre maculosa, é interessante você relatar ao médico que você teve recentemente uma picada por carrapato. Quais são os sintomas que o senhor... Principalmente febre, manchas pelo corpo, dores articulares, comprometimento circulatório, vascular. Esses são os principais sintomas. E que por serem sintomas de várias outras doenças, né? Inclusive algumas outras doenças bem famosas, né? Como a dengue, como outros tipos de febres exantemáticas, elas causam, muitas vezes, uma dificuldade, levam a uma dificuldade no diagnóstico. E é uma coisa curiosa, né? Que o ser humano está sendo agora alvo dos insetos que estão causando morte em... Micro-organismos que estão causando morte em... Exatamente. Nós estamos voltando aí a esse momento de pragas que não existiam já há muito tempo, muito tempo, não é que não existiam, mas que não causavam problemas já há alguns anos, estarem aí voltando e voltando com força total. Agora, isso não significa que as pessoas também não possam mais ir a um parque florestal ou alguma coisa? São cautelas que precisam ser tomadas. É melhor ir de culpa clara, doutor? Exatamente. O que a gente recomenda, por exemplo, é... Por exemplo, como a gente tem a questão... Não é todo carrapato que está contaminado. Principalmente os carrapatos se contaminam em áreas onde você tem a presença da capivara, a presença de cavalos, que possam manter ali... Você pode ter um ciclo do carrapato se contaminando com a capivara, através do sangue da capivara, e transmitindo isso para cavalo, mas sempre em uma região muito mais de beira de córrego, beira de coleções hídricas aí, né? De lagos, onde há a presença do roedor da capivara. Então, não é todo carrapato que tem esse problema. Mas, de uma maneira geral, você, ao adentrar áreas de mata, áreas onde haja a presença desses animais, né? E principalmente a presença do carrapato, você o faça de roupa clara, procure usar calças, por exemplo, calças cumpridas com a meia por fora da calça, para evitar ali o contato direto com o corpo. Fazer uma boa inspeção, assim que você volta do passeio, no teu corpo todo, como uma forma de precaução, né? Você verificar se não há, principalmente nas dobras da pele, não há presença de carrapatos, né? Ferver a roupa quando chega em casa. Ferver a roupa, lavar com bastante sabão, ferver a roupa para que haja aí a... O extermínio. O extermínio desses carrapatos. Agora, tem uma questão também de tempo, né? Para a infestação. O carrapato, ele precisa ficar de seis, no mínimo de seis horas aderido à pele da pessoa, para que ele sugue o sangue e através da sua saliva que está contaminada, haja a contaminação do... Organismo. Do organismo da pessoa que ele está sugando, né? Então, você acabou de pegar um carrapato ali, você já retirou antes que ele se fixe ou que ele permaneça por longos períodos fazendo aquele repasso sanguíneo, você consegue aí um cuidado bem interessante para evitar a proliferação da febre maculosa, a transmissão da febre maculosa. Um outro risco, penso eu, é o filhote, né? A larva, né? O chamado micum, né? Exatamente. Porque esse daí a gente não sente dor, não sente nada. Não sente nada, exatamente. A fêmea, ela... A fêmea do... Principalmente do amblioma cajinense, do amblioma scuptum, que é o famoso carrapato estrela, ela coloca ali dezenas de milhares de filhotes que são os micuins ou carrapato pólvora, né? Esses carrapatos vão ficar localizados nas folhas da vegetação, principalmente aquelas folhagens mais altas, e ao você passar por essa folhagem, ele se adere à sua pele. Então, aquele carrapato mesmo pequenininho, ele... Que é o mesmo carrapato estrela, só que em tamanho reduzido. É o popular micum. Micumim, ele vai se aderir à sua pele e vai começar ali aquele processo de sugar teu sangue para que ele possa crescer, ele precisa se alimentar para crescer e ao mesmo tempo provocar a transmissão. Agora, eu ouvi dizer, doutor, e o telespectador também deve ter ouvido falar isso, que a gente não está sujeito apenas ao carrapato aderir ali por estar na natureza. Parece que pombo, pardal, transmitem também, transportam também o carrapato e a pulga, mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Olha, fique ligado, hein? São assuntos muito importantes para a sua saúde. É já, já. Não saia daí.